MADUCADA, 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 BOMBÓ Seu cabelo branco, meu encargo, não é grato Seu sorriso alto e se na minha, eu te dou Em todas as horas, no marido, no escargo Em toda a memória, tu é meu amigo É o meu avô, é o meu batata, é o meu batata O FG, é o meu bio, é o meu batata É o meu batata, é o meu batata Ache, ache o bolsa, não é grato Deixa, 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 deixa É o meu batata Vai chegar na hora, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer Sempre me parede, sei lá, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer Sempre me parede, sei lá, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer Sempre me parede, sei lá, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer Você e toda a minha vida no duelo, não sei lá, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer Sempre me parede, sei lá, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer Sempre me parede, sei lá, você tem que fazer, vai sempre deixar de esquecer E sem a Guerreira miradosa Ele precisa mulher ensou-feira Ele precisa mulher ensou-feira Ele precisa mulher ensou-feira E sem a Guerreira miradosa Exame